Música 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 É, o meu nome é Eliseu Santos Pereira Eu faço parte da comunidade Quilombola de São Roque, que fica situada Aqui no município de Praia Grande, Santo Catarina Já isso fazendo divisa Com o Rio Grande do Sul, inclusive A comunidade atua numa parte do Rio Grande do Sul Através do município de Mampituba E qual é A reivindicação política Da comunidade nesse momento Ah não, agora nesse momento A prioridade das prioridades pra nós É os títulos das terras Ela tem certificado Tem reconhecimento já pelo INCRA Federal Mas assim, pra nós É prioridade Mesmo É a intitulação dessas terras E como é que a titulação pode ajudar Vocês a continuar preservando Esse lugar de Mata Atlântica aqui O ponto mais importante da intitulação É porque A gente tá entre um parque nacional E uma área A outra parte que não é parque Ela tá em mão de pessoas Que não tem nada a ver com nós Se não são quilombolas E sobre isso aí O que poderia ajudar É que simplesmente Indenizaria essas pessoas E ficaria só no domínio da comunidade Dos quilombolas E os quilombolas sabem Como é que vão lutar com a terra Sabem como é que lutam com a terra E obedecem as leis ambientais E já o pessoal que é imigrante Eles já não olham muito pra esse lado Eles já avisam mais Mas é lucro A questão de pecuária Plantio de eucalipto Agrotóxico E assim por diante E não é esse tipo de coisa Que a gente queria aqui Dentro do nosso território Pra nós é muito prejudicial E como é que o quilombola Lida com a terra Aqui dentro dessa comunidade É no sistema rotativo Tu planta aqui Dois anos E depois tu deixa aquela parte Em descanso ali Ela fica em descanso ali Por seis anos Oito anos Se algum ponto Que seja preciso fazer Alguma queima Porque a própria cinza Ela contribui muito Na formação da planta Mas a queima é feita controlada É sempre pedido orientação Pelos órgãos ambientais Pra orientar Como se deve fazer Por onde é que pode Então a gente procura A manter as coisas Por dentro do que a lei pede E também pela consciência Porque a gente não A gente só sabe viver Nessa maneira Aqui na região de mata A gente Então a gente Procura manter Pelo menos Se não puder ampliar Mas pelo menos Manter o máximo De preservação É pensando Nas futuras gerações Porque a gente tem Uma água limpa ainda A gente tem Muita natureza Muito verde E a gente está Um pouco preocupado Com isso aí Porque a comunidade Quilombola se preocupa Mas o problema É a questão Das pessoas Que não são quilombola Que tem propriedades Aqui E daí eles já estão Mudando Estão apelando Pra outros sistemas Que não é Que não é benéfico Nem pra comunidade Nem pra nós Como pessoas E nem pra natureza Não Porque as pessoas E nem pra é Vamos lá.